Meus amigos, que satisfação estar aqui novamente e agora para receber uma amiga muito especial no coração, uma amiga que conhecemos há mais de 20 anos, nós que estivemos em Ibitinga, a cidade, a capital do bordado nacional, a capital nacional do bordado, estivemos em Ibitinga desde os idos de 1990 e alguma coisa. Muitas vezes estivemos em Ibitinga a convite desta querida mulher que eu chamo carinhosamente, entre aspas, de trator de Ibitinga, graças ao seu dinamismo, a sua força interior, a sua força moral, a sua autoridade pelo trabalho que realiza. Nós vamos conhecer hoje esta querida amiga Valdereis Lopes Godoy. Valdereis, minha querida amiga, que alegria, que satisfação recebê-la aqui. Eu te saúdo com a minha alegria e com a minha gratidão e já vou lançar a minha primeira pergunta. Você faz a saudação para os nossos internautas conectados, pode dar a sua saudação e já me responde em seguida. Onde você nasceu e quando se tornou Espírita? Tenha a palavra, Valdereis. Amados, boa tarde, meu querido Orson. Que alegria poder estar com você, assistir todas as suas lives. Isso me deu um cutucão e eu também já estou entrando nessa faixa. E então eu nasci em Ibitinga mesmo, filho de seu Joaquim Lopes, que é pinteiro, dona Genésia Lavadeira. E já desde pequena queria ser professora e conseguia aos 18 anos esse feito. E aí me dediquei durante toda a minha vida ao magistério, portanto, fazendo mais de 60 anos, que ainda trabalho junto à educação e ao social de uma entidade. E como se tornou Espírita, Valdereis? Olha, é bonita essa história. O meu pai, ele foi um dos primeiros Espíritas de Ibitinga. Um crepe inteiro simples, Joaquim Gonçalves Lopes. E ele, então, eu fico emocionada para contar isso. Nós tínhamos uma casa de quatro cômodos. E para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ele usava dois óculos, porque aquele tempo, uma pobreza, não tinha o acesso que temos hoje. E para ler Orson, ele ficava, nasceu um bico de lâmpada. Ele ficava embaixo do bico de lâmpada e com o Evangelho segundo o Espiritismo. E só ele. E eu, com sete anos, imaginava, mas como é que pode gostar disso? O que é isso? E esse homem maravilhoso, que naturalmente lançou essa chama, e eu, então, praticamente nasci num berço espírita. Vi, vi, Orson, aqui em Ibitinga, os primeiros movimentos espíritas, que não tem nada a ver como hoje, não? Nós reunimos, às segundas-feiras, na casa do senhor Antônio Ambrise, um dos primeiros presidentes do centro, que era um armazenzinho, e ele fechava as portas, e na salinha que você entrava, tinha uma mesa, um vaso, água, flores brancas, só reunião mediúnica. E antes da reuniãozinha mediúnica, seis, sete pessoas, o papai, eu e minha mãe. E a gente ia bonitinho e levava a florzinha. Então, esse é o começo do Espiritismo Ibitinga, e depois saiu de lá, foi para outro lugar, outro lugar, outro lugar, até que, em 1991, quando eu já tinha feito toda a minha trajetória, e me aposentado, não? Aí eu entrei para o Francisco de Assis Amor e Caridade, e aí acabou. Aí é que começou, né, Valderino? Aí é que começou. E agora, Orson, uma nova fase. Uma nova fase, por quê? 70 dias em casa, eu e meu marido, graças a Deus. Então, cuidando dos afazeres domésticos, livros e livros, e não deixei, por exemplo, o Clube do Livro desaparecer, continuei, etc. Mas é uma nova fase, por quê? Eu comecei a perceber que nós temos que continuar os trabalhos da Casa Espírita através de lives. Tanto é que hoje, quinta-feira, deve ter à noite uma live da Nilceia, que tem quinta-feira à noite de trabalho na Casa Espírita. Então, me comprometi, assim, não sei nada, me ensinaram. Aí, segunda-feira eu faço evangelho, e no domingo pela manhã, um estudo dos livros do Boberg, de autoajuda, fortalecedor. E aí, vivi também, e me propus, agora, e vou começar essa semana que entra, fazer um jornal virtual. Uau, por quê? Nós temos que contar o que está acontecendo. Eu recebi do Boberg, através do e-mail, eu vou fazer igual. Já liguei na Grássica, eu mando pronto, e ela só cobra a digitação, e não vai cobrar papel. E aí, vamos divulgar o Espiritismo através dos trabalhos do jornal online também. Olha que coisa bonita! Pois é, os nossos amigos que estão nos assistindo, como eu disse no começo, a Valderes é uma amiga de longa data, mas sempre nos falamos por telefone. E a Valderes, agora, ela está adentrando ao mundo digital. E nós a temos visto fazendo lives já. Eu fiquei muito feliz, porque eu a convidei para gravar, né, aqui a nossa entrevista, e ela procurou alguém para ajudá-la a instalar o programa no computador. E depois, eu já vi ela fazendo live antes da entrevista. Foi uma surpresa muito grande para mim, uma felicidade enorme. Porque eu e Valderes temos antigos e longos e sólidos laços de convivência doutrinária, que sempre nos fortaleceu um ao outro, né? Valderes é um ícone pessoal na minha vida, pelas vivências que tivemos. Você é um filho muito querido. Obrigado, Valderes. Você veio para a Emitinga, estava com o cabelinho preto, não? E aí você me entusiasmou, deu assim aquela, aquela, aquele caça, e numa de suas palestras, e eu coloquei em algum lugar, não sei onde, prossiga, 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 e eu tenho que fazer isso. Estou com 81 anos, mas assim, tão feliz, Jorge, com essa nova oportunidade, que eu não imaginava, entendeu? Então, agora você pega lives suas, eu pego todas, pego do Divaldo, pego do Haroldo, pego do Rossano Klinger, eu vou, vou, fico, meu Deus, que delícia, eu duro com isso, eu levanto com isso, não é tão bom. Nem fazer também, né? Muito bom. Muito bem, amigos. A Valderes é uma espírita de destaque, de nome, em Emitinga, conhecida pelo trabalho espírita, mas a Valderes não se restringe ao trabalho espírita, ela tem um amplo trabalho social vinculado às escolas. Valderes, faz uma síntese para nós desse trabalho fora do centro, na educação. Faz uma síntese. Exatamente. Quando eu fui secretário da Educação, no ano de 1900, a questão dos 24 anos, eu fui secretário do governo do senhor Nicola Luceno Sobrino, e aí eu via, sabe, orça assim, as criaturas iam para a escola, votavam da escola, ia para a escola, onde que ia ficar depois, onde que poderiam ficar essas crianças? Aí eu cheguei no gabinete do prefeito, porta aberta, entrei, naquele tempo não precisava quem está aí, quem não está, entrei, pois não, pois não. A dona Valderes, o que a senhora gostaria? Olha, eu gostaria de abrir um projeto, um projeto que atendesse duas classes, uma classe de manhã, uma classe à tarde, mais às custas da prefeitura, e fornecendo refeição, professora, e etc e tal. Aí ele disse assim, para mim, muito sereno, mas enérgico, quanto vai gastar? Eu falei, olha, duas professoras, uma merendeira e uma faxineira, porque o espaço tinha tudo. Onde? Falei, na Secretaria de Educação do Trabalho, faz um tablado, separa, volta a classe, e eu trabalhando do lado de cá. Feito. Então, no primeiro ano, e no último ano do governo dele, a gente começou com duas classes, de manhã e à tarde. Aí nasceu o projeto Renascer. Há 24 anos, que hoje, municipalizou. Tem prefeito que tira, não interessa, mas tem que estar lá. Depois disso, no governo do Roosevelt, no segundo governo, eu fui secretário de desenvolvimento social. E eu, então, perguntei, eu posso ampliar? Pode. Aí eu abri, quatro classes de manhã, quatro classes da tarde. Oito professores. Muito bem. Foi, foi, foi. Aí, você via ônibus, vai. Tinha o ônibus que chega, ônibus que vai. Eu quase nem vinha para casa almoçar, porque precisava acudir aquilo lá. Não tinha refeitório, comia sentadinho no chão, não tem importância. Vai, vai. Então, foi um processo que atendia a criança para não ficar na rua. Porque o problema da drogadição é imenso. E as famílias desestruturadas. Então, eu tinha que acudir. Aí, fui para um espaço maior. E nesse espaço maior, você não acredita, tinha mais quatro salinhas, que cabiam em cada salinha. Quinze crianças, eu acho. Aí, abriu o semi-internato municipal, com quinze crianças em cada sala. Então, sessenta crianças. E que significava mais quatro professor de manhã, mais quatro professor à tarde. E isso aí bombou. Eu estava trabalhando o período inteiro com crianças de três a doze. E ficou bonito. Recebi homenagem da Câmara, essa coisa e tal. Essa coisa política me interessa. Aí, esse semi-internato municipal, depois que o tempo passou, é hoje a escola Semiramis Anitatus, que atende. Então, continuou. Continuou o trabalho. Então, esse foi o primeiro projeto. O segundo projeto, eu, junto com a doutora Rossana, uma juíza, que ela viu que eu era desse jeito, abrimos o outro, Criarte, que era para uma modalidade diferente, que hoje está do mesmo jeito que eu faço no SOS. E aí, atende sessenta crianças. Está lá, prontinho. Não faço parte. E o tempo passa, passa. E nós abrimos também na Casa do Caminho, que é a nossa construção, lá do lado da Espírita, nós abrimos também um atendimento para crianças de três meses, de três meses, a três anos. Depois, houve uma mudança. Hoje, atende de quatro a cinco. Bom, mais uma casa. Depois, nesse período todo, eu fico envolvida com tudo, graças a Deus, ocupar a cabeça. Eu fui para, eu pedi para o prefeito Roosevelt, o espaço que é o SOS, que você conhece, você foi dar lá uma aula. E aí, o SOS era uma coisa assistencialista. Então, abolimos tudo isso. E aí, foi, é uma colocação socioeducacional. Então, ali, nós começamos e já estamos há quase 20 anos, mais ou menos. E abrimos o cadeado, cortamos os matos, limpamos tudo e aula e aula. Hoje, tem 330 crianças. E tem também a parte profissionalizante. E nós, felizmente, também, e preciso falar isso, ganhamos 6 mil metros de um espaço de terra do empresário aqui de Bitinga, o senhor Manuel Alves Lopes. E essa doação de terra é para fazer a parte profissionalizante. Então, sala de costura, sala de informática, sala disso, marcenaria, eletricidade, pedreiro, padaria. Você entendeu? É um projeto meca. Não sei se fisicamente eu vou poder ver isso pronto. Mas, já, então você vê quantas coisas em praticamente 20, 24, 25 anos, quase 30, foram feitos. E se eu tivesse... E a sopa? E a sopa? A sopa? Então, aí o centro espírita, a gente estava no centro espírita, falei, escuta, aí, como é que faz? A casa da sopa estava desativada. Então, começamos a fazer esse sopa no centro. Aí, porque a associação filantrópica espírita de Bitinga é a entidade, Orson, a mais velha. Entendeu? Espíritas de Bitinga foram numa região Itapura buscar um modelo de uma ata para começar, Orson, uma ONG. Então, bonito. No caso, estava seu Américo Taglatela, aí está o doutor Flávio para o meio, o Cônico Saroni, um professor de Bitinga. Então, veio, aí, a casa, começaram a estruturar desse jeito, mas depois o tempo passa, o pessoal desaparece e vem outro e outro. Aí, quando assumimos a presidência do Sino Espírita, falei, vamos reativar. Estava para nascer meu neto, Caçula, então, eu falei, agora, nós vamos abrir esse cadeado aqui, sem perdão cadeado, e vamos abrir a casa da sopa. Pusemos tudo ali que era necessário, viajei, voltei, e até hoje a casa está funcionando, ela tem mais de 50 anos. E tem um trabalho lindo agora, que com essa pandemia, estão distribuindo marmitas, voluntários vão lá, fazem marmitas, entregam no portão, você entendeu bem? quer dizer, quer dizer, não morreu o trabalho, continuou. Então, praticamente, a Associação Ferandrópica, Espira de Bidinha, mais velha, mais de 50 anos, viu? Então, ela está atuante e com o pessoal maravilhoso trabalhando, o João Taíno, o presidente, a Valéria Miziara, é vice, está tocando. Então, o centro, eu achei, eu pensava assim, não pode ficar só nas leituras, tem que pôr a mão na massa. Depois disso, a gente, eu me lembro bem, eu levantei, assim, precisamos fazer uma creche, mas louca, não tem dinheiro. Aí, conversei com os espíritas, vamos, vamos. Aí, começamos a fazer almoço, quadros da Valdelice Salum, e fizemos a Casa do Caminho, a Associação Filantrópica, Casa do Caminho Francisco de Assis, onde atendia criança de três meses a três anos. quem mobiliou a casa, Orson, foi uma ONG de Campinas chamada Pró-Vida. Eu fui lá explicar tudo, e aí eles deram tudo, os 25 berço, colchão, para lá, montou, montou. Depois disso, engajada, o centro espírita, engajada com a Casa da Sopa, a Casa do Caminho, agora eu falei, agora eu vou me dedicar à educação total do SOS. Estou lá até hoje. Valdelice, e o centro espírita Francisco de Assis, de amor e caridade, quantos anos tem? 90. 90? 90 anos. 90 anos. Só que eu, Orson, eu fiz, não fiz certo, fiz errado na minha vida, eu fiz assim. Primeiro, eu casei muito cedo, 17 anos. Quantos filhos? 17 anos eu tinha, meu marido 20. Hoje, nós estamos casados, vai fazer 65 anos. Ele está uma belezinha, está ótimo, de saúde, é minha paixão, nós estamos juntos, nós oramos, viu, Orson, 5 e meia da tarde, 10 e meia da noite, para agradecer, para agradecer. Quantos filhos? Quantos filhos? Como? Quantos filhos? Filhos, quatro. Quatro filhos. Quatro filhos, eu tenho cinco netos, e uma bisneta. Olha só, já estou lá. Então, aí, nós, mediante essa situação, o centro espírita, nós crescemos muito, por vocês, os palestrantes, que nós combinamos, nós convidamos, Orson, do céu, você, Rúzio Vandolfato, Isaías, claro, mas, isso foi uma cópia, praticamente, do que a gente tinha visto, lá para trás, com o doutor Flávio, que você vai perguntar. Então, várias pessoas, e você foi indicando outros palestrantes, ultimamente, não podia tanto comparecer, porque eu faço companhia, com meu marido, entendeu? Então, eu fico ausente, das palestras, de segunda-feira, quando vem, agora, uma belezinha, Rose, Elaine Silqueira, Marildo Brito, tem muitos, tem muitos, tem muitos, então, já havia, feito, uma, uma lista, para 2020, agora, está no, tudo, agora, vai ser online, agora, vai ser online. A Valdeires, sempre foi marcante, muito conhecida, na região, quando nós fazíamos eventos, lá em Mineiros do Tietê, há mais de 25 anos, 20 anos, a Valdeires fretava a ônibus, e levava a Ibitinga inteira, para lá, para Jaú, Barra Bonita, Mineiros do Tietê, muitas vezes, quer dizer, é uma convivência, de longo tempo, é uma mulher de fé. Valdeires, é oportuno, falar da sua fé, na enfermidade do marido, quer falar? Gostaria de falar? Posso falar, e, isso daí, é um, processo, que nós vivemos, há 13 anos, nós dois trabalhando, ele trabalhando, como assistente do prefeito, assistente jurídico, então, sentiu um incômodo, nas costas, sei lá, eu sei que faz uma endoscopia, e detecta, quatro, cinco células cancerosas, aí, o que pode fazer? Não, pode tirar um pedaço do estômago, mas um pedaço não resolve, tem que tirar o estômago, inteiro, isso, há 13 anos, e eu, então, fiquei assim, bom, tá bom, vamos fazer, dando toda a força para ele, então, fizemos, ele fez a cirurgia, voltou do quarto, mas orando muito, voltou do quarto, na cadeira de rodas, e tudo bem, passou, e vai quimioterapia, e vai quimio, e mais quimio, fica ruim, melhora, bom, foi passando, foi passando, foi se equilibrando, e eu ausente do centro, fazendo suas coisas, promovendo o livro, não sei o que lá, não sei o que lá, aí, depois, faz um novo exame do CEA, dá dois nódulos no pulmão, dezembro, 2007, doutora, o que que faz? Tem que tirar o nódulo, uma cirurgia muito difícil, porque abre do lado da costela, tira o pulmão para fora, tira, papá, devorce, então, também venceu isso daí, mas a gente ficou assim, eu fui, eu não sei se vou, assim, me esclarecer bem, eu fui em busca, do que poderia, associado à doutrina espírita, o que que eu poderia fazer, para o meu marido sarar, e aí entrei, fui estudar reiki, fui estudar shiatsu, fui estudar a lei da atração, a lei da atração, meu Deus, o universo, tudo que a gente fizer, pedir, ele responde, porque Jesus falou, pedi e obterei isso, olha só, eu tenho pesquisado isso, pedi e obterei a fala dele, está até nos achados de Nagyamadi, lá o Evangelho de Tomé, o item 71, o Orson fala, peça e receba, fala de Jesus, então, tá bom, tá bom, então comecei, escrever assim, além de mentalizar, e dar passe nele, todo dia, frente e verso, e a água fluidificada também, sim, também, Jesus, cura meu marido, Jesus, cura meu marido, isso, eu escrevi, quatro cadernos, sem cessar, sem cessar, mandava para o universo, toda, toda essa força energética, e ele foi melhorando, 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 e se safou do câncer, safou, duas vezes, três vezes, e agora, o que a gente pede? Jesus, fortalece meu marido, fortalece, porque ele está com 85 anos, hoje, ele foi ver para mim, ata, foi ver estatuto, foi ver umas coisas do SOS, então ele vai no computador, ele não é espírita, mas chega às cinco e meia, ele aparece aqui no meu escritório, vamos rezar, para ele, é uma sustentação maravilhosa, e eu, chega às dez e meia da noite, ele aparece embulhado no roupão, não vamos agradecer? É uma bênção, não é, Orson? E ele está ótimo, ali, eu entrei nos livros do Boberg, eu entrei, e nós estudamos, em um ano, peça e receba, um livro sensacional, essa, trabalhando a lei da atração, porque, Orson, a gente estuda assim, que o pensamento caminha, 300 mil quilômetros por segundo, meu Deus do céu, eu só posso pensar positivo, Orson, eu só posso e devo pensar positivo, eu não posso falar, eu acho, ele está bom, ótimo, excelente, não posso falar, eu acho que está, não tem acho, está, entendeu? Então, não sei, isso daí tem me ajudado muito, fortalecido nós dois, Luiz, então, a hora que o sapato aperta, nós estamos aí. A Valderes, quando ela cita Boberg, ela está se referindo ao escritor e conferencista José Lázaro Boberg, de Jacarezinho do Paraná, autor de inúmeras obras, muito estudioso, muito pesquisador. Valderes, e adentrando ao campo específico do Espiritismo, a cidade de Bitinga, tem um vulto muito importante na história brasileira, que muita gente não sabe, foi a pessoa que hospedou o Divaldo, no início da caminhada de Divaldo Franco, hospedou o Divaldo aí em Bitinga, deu um apoio muito grande para o Divaldo, doutor Flávio Pinheiro, Valderes, fale-nos dessa figura, tão importante na história do Espiritismo de Bitinga, e desconhecido pelo Brasil afora. Olha, fantástico, eu tive meu primeiro filho com 21 anos, e foi ele que fez meu parto. Ali era médico? Médico? Médico, conceituado, só que, quando ele conheceu a doutrina espírita, ele teve um boom, sabe, ele teve um entusiasmo tão grande, porque a mãe, católica ao extremo, uma senhora boníssima, dona Chiquinha Pinheiro, e ele então descobriu o Espiritismo, começou a ficar, e era taxado, se você quis, jocosamente, como louco, porque, falando que conversa com espírito, praia, baixa espírito, entendeu? Então, era difícil para aquela época, há 60 anos, esta colocação. Mas, ele foi em frente, foi em frente, grande médico, ele que fez os meus partos, no último não, porque a mãe dele estava muito mal, foi um, duas, duas irmãs, e ele, então, se dedicou totalmente, o Divaldo, ele recebeu, eu nem, eu não frequentava, olha que coisa, eu não participava, o Divaldo, ele chegava a presentear o Divaldo, o Divaldo não tinha ternos e roupas, assim, pra se apresentar, e ele era um chiquérrimo, o doutor Flávio, então, o Divaldo vinha, sabe quem veio também pra Bitinga? esse eu fui assistir, o Herculano Pires, o rapaz, veio lançar, um livro aqui, Bitinga, o Herculano Pires, a Rilex, olha cada pessoa que ele recebia, não é brincadeira, ele recebia, gente que estava, trabalhando, muito bem, a doutrina espírita, e ele, então, tinha conhecimento comigo, e eu com ele, mas ele era altamente enérgico, certo? Eu me lembro que um dia, eu estava com um menino, caçula meu, doentinho, doentinho, ficou o dia mirradinho, e a gente não tinha carro, não tinha nada, chegou 11 horas, me olhei naquelas, naquelas, naquela, cobertorzinho de passar roupa, bem pobrezinho, fui até, gritei na janela dele, na janela, doutor Flávio, doutor Flávio, o que que é, Valdirense? O meu menino não está bom, mas ele não ficou doente agora, Valdirense, ele não ficou doente agora, ele estava doente, e você não cuidou dele, foi lá, é, mas era, foi lá, abriu consultório, cuidou do meu filho, parará, e fui para casa, e a gente não tinha telefone, ele mandava perguntar, entendeu? Então, é uma figura, extraordinária, extraordinária, e tanto é que ele, no seu testamento, ele doou, meu marido foi inventariante, para a mansão do caminho, ele não esqueceu, uma parte dos seus bens, para a mansão do caminho, não? Então, ele nasceu em, olha só, 10 de junho de 1908, e desencarnou em 22 de junho de 71, com só 63 anos, Orson. Muito novo. Ele tinha um problema cardíaco, não é muito novo, e aí, na noite que ele antecipou, na véspera da cirurgia dele, que era um dos começos, de cirurgia do coração, ele gravou muitas coisas, que deve estar com os familiares dele, entendeu? Mas, não teve sucesso na cirurgia, e aí, Ibitinga planteou muito, era uma pessoa muito, como eu disse para você, sério, enérgico, no posto de saúde, criança suja não era consultada, vai tomar banho, não? E ele, interessante, que no túmulo dele, está escrito, eu anotei, no lugar em que te encontres, sempre poderás semear, a luz, a esperança, e o amor. Ele liderou, o movimento espírita, levou muita gente, depois tem aqueles que, sabe, vai, vai saindo, não é, Orson, vai saindo, não persevera, não persevera, não persevera, mas uma figura, hoje, ele, o posto de saúde, tem o nome dele, tem uma foto bem grande, e também, a doutora Jussara, e o doutor Farinha, fundaram uma escola, uma escola muito grande, muito, uma escola particular, e tem o nome dele, Escola Flap, Escola Flávio Pinho. Valerias, e o doutor Flávio, ele chegou a envolver-se com a política, alguma coisa ou não? Não. Não. Não, não, não. Interessante, que isso também, é uma coisa que me chama muito a atenção, e me toca, porque, quando eu me envolvi na política, em 1972, eu achava, que sendo vereadora, eu podia fazer coisas e coisas, Orson, quatro anos, perdidos, entendeu? Eu tinha, Orson, eu dava aula à noite, eu tinha que ir na reunião da Câmara, e levar um atestado, que eu estive, na Câmara, e para, se não ficar com falta lá, não tinha pagamento, já nada disso que tem hoje, essa coiseira, não, nada. Mas, passados os quatro anos, eu fazia um projeto, desses, que eu, que eu te falei, que eu fiz, aí depois, não, um barrava, outro barrava, não concordo, não concordo, nem que fosse Nossa Senhora, que viesse aqui, eu não concordo, Orson, eu fiquei tão decepcionada, que quando, o doutor Vitor Maida, me convidou, falou, vamos de novo, agora não, encerrei, encerrei, porque não fiz nada, 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 depois que eu saí, é que eu, depois as coisas fluíram, graças a Deus. Que coisa bonita, Malderez. Muito bom, muito bom. Malderez, e o doutor Flávio, médico, muito reconhecido, não se envolveu com a política, mas deve ter se envolvido, por ser espírita, e ter liderado, deve ter se envolvido muito com as causas sociais da cidade, né? Sim, então, no posto de saúde, todos, naquela época, pobres, da classe média, eu era professora já, todas as crianças passavam pelo posto. E aí, lá, primeiro, criança, vai se tomar banho, tinha que tomar banho, lá no posto. Depois, ia para uma sala, servia o cassé, entendeu? Então, ele tinha essa preocupação. E ele, inclusive, Orson, ele, teve, deu amparo, a muitas crianças, na casa dele, para morar com ele, entendeu? Foi, morar com ele, não, não fez igual, o Divaldo, registrou todo mundo lá, você entendeu? Porque o Divaldo registrou todo mundo. Quem é a mãe? Alta de Souza. Lembra? Esse caso? Lembra? Quem é o pai de Valdo? Quem é a mãe? Mãe não tem, então, Alta de Souza, né? Então, ele criou muitas pessoas, ele orientou muito também, assim, a necessidade da adoção, porque ele falava assim, e o que a gente estuda e sabe, olha, vocês dão o físico, mas vocês não dão o espírito, porque todo mundo tem medo de adotar, porque, o que vai acontecer? Vai puxar para a mãe, para o pai, ladrão, prostituto, não, tem nada a ver, tem nada a ver, não? ele desenvolveu, sim, essa colocação, inclusive, participava dos trabalhos da Casa Sopa, naquela época, poesia bem simplesinho, mas dava o seu quinhão. Bom, Teres, nesses trabalhos todos, de sua experiência vinculada ao movimento espírita de Bitinga, conhecendo tantas pessoas de fora, se envolvendo, fazendo palestras, qual a recordação mais emocionante, que mais te marcou o coração, nessa vivência espírita em Bitinga, seria no atendimento fraterno, com as necessidades humanas, seria no entusiasmo, com a divulgação, o que é que te marcou mais? Porque a Valdeireis, ela produziu jornal durante muito tempo, dirigiu o clube do livro, a Valdeireis sempre foi empolgada, quem conhece a Valdeireis sabe, que ela levanta o astral de qualquer pessoa, que se envolva com ela. Ela sempre foi uma pessoa animada. Então, Valdeireis, a Valdeireis atende muita gente que a procura, muito atendimento fraterno, muito passe, a Valdeireis sempre foi muito ativa. Agora, Valdeireis, dessas recordações todas, o que que marcou mais a tua vida? O que que você acha que te marcou mais? Olha, Orson, várias, né? Mas uma delas, foi a cura do meu marido. A cura do meu marido foi fundamental para que eu me tornasse assim, mais assídua com referência à doutrina, ao consolador prometido. Por que essa doutrina consola, esclarece, ilumina, fortalece? Eu escutei um, vi um videozinho do Divaldo, ele disse, estava meio cansadinho, sei lá, isso serviu até para mim. E falou com a Joana, a Joana falou, mas Divaldo, o espiritismo é o oxigênio da sua vida. E o Divaldo, verdade? Sem o espiritismo, ele não seria nada, porque não tinha descoberto a beleza que é montar a mansão do caminho, ser pai de 700 crianças, ser conhecido internacionalmente, mundialmente, não sei lá, entendeu? Então, a mesma coisa para mim, a primeira, a grande, grande satisfação, a cura do meu marido. Nós vamos desencarnar, claro, estou com 81, eu com 85, mas escuta, ninguém saia de câncer, o Orson, o doutor Marcel, que é o nosso médico, falou, escuta, a senhora não deixa o Geraldo morrer. A senhora não deixa ele morrer. Entendeu? Por que? Não, porque, que é assim, isso daí, eu passo para as pessoas que estão doentes, vão mentalizar, eu sou saúde, eu sou saúde, eu sou saúde, está com câncer, todas as células são saudáveis, todas, eu passo isso, porque eu fiz isso, eu joguei para o universo, o Orson, tudo isso que eu queria de positividade, aconteceu, 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 não pedi, obterês, então, meu Deus do céu, esse é um momento muito, muito importante da minha vida. E se você quiser saber, o segundo, é agora, eu estar no meu escritório, com você, fazendo live, passando a doutrina, lembrando Kardec, que ele disse, com todas as letras, isso que eu acho lindo, você fala para os outros, o espiritismo caminhará com os homens, sem os homens, e apesar dos homens, pode fazer o que quiser, entendeu? Então, isso, agora, nessa fase da minha vida, 81 anos, estou falando com você, estou fazendo live, pego o evangelho, estudo isso daqui, estudo, pesquiso, fui pesquisar Paulo, carta aos efélios, aos gálatas, meu Deus do céu, há dois mil anos, os caras trabalhavam muito mais que nós, muito mais, muito mais, muito mais, não é verdade? Quando o Paulo enfrentou, uma confusão, nas casas lá de Coríntio, porque um quer ser mais que o outro, um quer ser mais que o outro, Jesus falou isso, Jesus não falou, ele tinha que apaziguar tudo, e esses livros que eu estou vendo, é do Paliano, você já ouviu falar? Sim, do Paliano, então, vou adquirir as outras cartas, porque eu quero saber, que coisa mais bonita, por isso que eu falei para você, primeiro momento, a cura do meu marido, nem é o nascimento dos meus filhos, e o Dória, não, o nascimento dos meus filhos, eu achei uma coisa normal, entendeu? Os que chegaram depois, que moraram, você sabe disso, outros filhos que, também, eu adotei, mas, não, a cura dele, foi, assim, trabalha, a Valdiréis, trabalha, muito e mais, não pague, entendeu? E agora, o outro momento, é esse, que eu, eu fiquei nervosa, na primeira live, você acredita? Nossa senhora, se eu falar uma coisa errada, está aparecendo lá, o Joel, o advogado aqui, me ajudou a montar, uma menina, uma professora, Maria Angélica Campicali, veio aqui em casa, nós duas, só com roupa, sem manga, de qualquer jeito, e aqui mexendo, meu Deus, mas é um momento único, eu posso falar, eu posso me explicar, as experiências que eu vivi, eu gostaria, assim, que as pessoas, ouvissem, e falarem, mas escuta, então, o câncer tem cura, se obedecemente, tem cura, claro que tem, não é o fim do mundo, e nós estamos aí, agora, diante do corona, estamos em casa, eu quando me refiro a Valdeireis, Valdeireis, em outros lugares, me refiro a você, citando o seu dinamismo, a sua coragem, a sua fé, eu falo, a Valdeireis curou o marido dela, eu digo isso, não, foi Jesus, corrente da medicina, doutor Bezerra de Menezes, e você sabe, o meu marido tem, um afeto muito grande, mas muito, um carinho especial, pelo, até tem uma foto dele aqui, o Santo Expedito, eu fui conhecer, a vida de Expedito, é fantástico, é um espírito maravilhoso, entendeu? E deve estar trabalhando, pela humanidade, não é? Então, eu, realmente, eu gostaria, de passar isso, para as pessoas, nunca desanimar, nunca, vai positivando, mas hoje não deu, mas amanhã vai dar, vai, a gente tem dado passos, nas pessoas aqui, agora não, por causa, estamos em quarentena, não saio de casa, mas, alguns vêm aqui, estão melhorando, estão melhorando, vão fazer isso, vai sarar, vai sarar, é assim que nós fazemos, meu amor, que coisa bonita, não é, Valdirice, que gostoso ouvir, graças a Deus, Valdirice, você teve a oportunidade, de assistir a entrevista, da querida, Lucy Dias Ramos, que você conheceu, em Matão, né? Nossa, que gracinha, foi uma maravilha, não foi? Ela, ela também, foi fazer um curso, chamou a pessoa, para ensinar ela, para fazer a live, olha que maravilha, não, nós não podemos achar, que tudo acabou, com 80 anos, o Dival tem 92, o Chico tinha 92, sentadinho na cama lá, lembra? Então, que coisa, outra coisa memorável, na minha vida, foi conhecer o Chico, no recanto dele, participar do momento, da prece, você entendeu? Eu fui duas vezes, então, essas coisas, é assim, o Espiritismo, é a grande bênção, Orça, é a grande bênção, e a gente, enquanto houver, um pouco de raciocínio, de lógica, de poder escrever, vamos trabalhar, vamos fazer. E outra pessoa aqui? Já te pedi, já te pedi um artigo, através do e-mail, é verdade, sobre, o que a pandemia, está, vai trazer, quais os benefícios dela, porque eu vejo o benefício, olha só, o que nós estamos fazendo, eu vejo o benefício, entendeu? Então, para fazer o jornal, online, eu preciso de um artigo, sendo em primeira página. Ah, mandaremos. Como isso daí, estou esperando. Então, Valderes, e você conheceu também, a Dálva, de Santa Bárbara do Oeste, numa entrevista, que eu te mandei também, valorosa mulher, valorosa mulher. Impressionante. E sabe o que eu vou fazer agora? Agora eu vou revelar, aquilo que eu vou fazer. Porque falta entrevistar ainda, a Arlete, de Araraquara. Exatamente, ela tem muita coisa para contar. Muita coisa para contar. Ela foi fundadora do Centro, entendeu? E sabe o que eu vou fazer depois? Depois que eu entrevistar a Arlete, eu vou colocar as quatro aqui, a Lucia Dálva Arlete e a Valderes. Muito bom. Já pensou que conversa boa que não vai dar isso? Arson, mas a gente vai vendo, eu vi um comentário seu, até o livro está aqui. O cristianismo nos romances de Emmanuel, do Dona Isete. Isso mesmo, isso mesmo. Eu já fiz uma leitura. Assistiu? Assistiu a live? Não deu, não deu, porque tem hora que trava, eu não sei o que acontece. Ah, mas eu vou, eu vou te mandar o link para assistir. Então, tá bom. Aí, Orson, não deu, travou. Aí, eu pensei, as pessoas, é um momento ótimo de reler há dois mil anos, cinquenta anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão. Eu fico abismada com a vida do Paulo. Orson do céu, como é que pode? um cara que foi sacerdote do Sinédrio, os grandes Saulo, dominador de tudo, meu Deus do céu, namorando a bela Abigail. E, manda pedejar o Estevão, o irmão da Abigail. Pensa bem. E, quando ele, Jesus, aparece para ele, só para ele, porque me persegue, três anos no deserto, nós não precisamos ficar no deserto mais, para procurar Jesus, está aí para nós, não é? Então, ler as quatro, cinco obras, tem renúncia também, as quatro obras do Emmanuel, que é o início do cristianismo no mundo. então, você não vai entender o livro do Donizete. Esse livro que o Donizete elaborou, que nós fizemos uma live, uma entrevista com ele, é um livro fabuloso. E o Donizete falou uma coisa muito importante no final da nossa entrevista, que Paulo foi capaz de transformar o próprio sentimento, porque ele era orgulhoso, ele era, mas ele era honesto, ele era orgulhoso, mas ele era honesto. Então, ele foi capaz de transformar-se para transformar-se no Paulo que nós conhecemos, com todos os benefícios decorrentes dessa postura, né? Então, a quarentena está nos trazendo muitos benefícios, Faldereis, muitos benefícios. Eu acredito. Faldereis, estamos com quase uma hora de entrevista, parece mentira. Sabe, sabe o que a gente poderia fazer, Orson? No dia que você tem palestra marcada, vamos fazer esse trabalho e a gente depois passa para os outros, entendeu? Para não ficar, foi agora que eu estou tendo essa ideia, porque acontece o seguinte, vários palestrantes, mas quando que a gente vai se ver? Eu não sei. Porque um fala, o pico é tal dia, o pico é não sei a hora, não sei, a gente não sabe, não tem noção do que vai acontecer, não é? Porque é uma colocação de saúde, é uma colocação, infelizmente, política, China e Estados Unidos, sei lá o quê. Então, mas nós, espíritas, nós temos que passar para as pessoas, isto, o fortalecimento, vamos à leitura, vamos aos livros, você tem obras maravilhosas, então, pega uma página do Fonte Vida, pega uma página do Caminho, Verdade e Luz, pega, vamos fazer uma mudança na vida, uma mudança, porque agora, eu acredito assim, que nós temos que nos readaptar amorosamente numa nova situação, se eu estou há 70 dias em casa, mas muito feliz, porque eu estou falando com você, eu faço evangelho no lar, eu olho todo dia com meu marido, de tarde e à noite, eu pego os livros, mantenho contato com as editoras, você entendeu? Então, a vida continua, eu não estou preocupado, eu não passo em frente à televisão para ver pandemia, pandemia, e quando quem morreu, quem não morreu, o que que falou, quem não falou, não, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Valderes, eu quero agradecer imensamente a sua disposição, imensamente a sua disposição, nós deveremos subir essa entrevista para o YouTube, depois eu vou te mandar o link para você poder assistir, poder divulgar, para encerrar, Valderes, gostaria que o seu coração, que o seu sentimento, que o seu idealismo, que o seu entusiasmo, que a gente conhece muito bem, há muitos anos eu conheço a sua alegria de viver, há muitos anos eu conheço a força de trabalho que a querida irmã tem dentro de si, eu gostaria que o seu sentimento falasse para nós, os espíritas de Bitinga, os espíritas do Brasil, os espíritas que estão vendo o seu depoimento tão cheio de força, tão cheio de fé, que o seu sentimento falasse para nós dessa experiência colhida nessas décadas todas de trabalho, de lutas, que a gente sabe que a sua luta não foi pequena, continua não sendo pequena, mas você está aí forte, perseverante, e é uma alegria para nós, para mim, uma honra imensa poder gravar isso, poder ter a sua presença aqui, divulgar esse depoimento para muitos outros amigos, então eu quero deixar as palavras, use o tempo que você achar necessário, nós ainda temos cinco minutos, dá para usar, Vandrês, deixa que o seu coração fale para todos nós. meu filho querido, primeiramente, vamos agradecer o dom da vida, a nossa reencarnação, e vamos também pedir a Jesus a bênção para todos aqueles que nos ouvem, de todos os credos, não importa, a bênção, a saúde para a família, para os familiares, abençoar Jesus os lares, as pessoas, e que tenhamos o entusiasmo necessário para cumprir a nossa jornada até o finalmente, mas o que eu quero pedir é que todos aqueles que nos ouvem, Orson, vibrem intensamente pela saúde do planeta, que apareça a vacina, vamos vibrar por esse Brasil sofrido, conturbado, que está naturalmente também cumprindo os seus resgates de época de esclavagista, sei lá, vibrar Jesus cura o Brasil, Jesus abençoa a nossa pátria e lembrando cada vez mais, prossiga, prossiga meu filho, que eu também vou prosseguir, meu carinho, meu carinho. Muito obrigado, Valdeires. Nada, amor. Muito obrigado, Deus te abençoe os esforços, Deus te ampara os caminhos e me aguarde. Sim, vamos. Te darei notícias. Quer falar mais alguma coisa para os conectados? Quer se despedir? Falar boa tarde? Desejar alguma coisa? Sim, nós precisamos injetar em todos a esperança. E o doutor Flávio já falou aqui, até aqui no papel. Ele falou o seguinte, no lugar em que tem encontres, sempre poderás semear a luz, a esperança e o amor. Colocações que precisamos passar para todos, independente de onde estamos, como estamos. E para todos aqueles que nos veem e nos ouvem, nós desejamos primeiramente a saúde do físico e a saúde do espírito e pelo espírito. Muito bem. Fica com Deus. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto